Fêmea com pênis? Fêmea penetrando o macho? Vamos conhecer a curiosa mosquinha brasileira em que é a fêmea que possui um pênis para penetrar o macho. Para não perder mais temas como este, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, para receber os nossos vídeos que exploram os diversos temas de curiosidades da biologia, do comportamento animal e do comportamento humano. E já deixa o like aqui nesse vídeo para você não se esquecer depois e estimular que a gente sempre produza conteúdos interessantes e enriquecedores para você. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Como nós vimos no nosso vídeo introdutório sobre o porquê as fêmeas são pouco estudadas, na qual nós exploramos um pouco da evolução da genitália feminina, sobre como a vagina acaba sendo muito menos estudada do que o pênis, sobre o tipo de olhar que as fêmeas receberam durante os últimos séculos, nós podemos perceber que, geralmente, a vagina é descrita como uma estrutura simples. Embora, já existam outros estudos que apontem sobre a complexidade da vagina, que seria necessária, pelo processo de coevolução, a complexidade do pênis. Mas essa descrição de uma variedade menor, de uma variedade de que as vaginas seriam uma estrutura mais simples, aconteceria pela falta, justamente, dos estudos explorando a questão da vagina nas diversas espécies. Mas será que existem pênis que têm pênis ao invés de vagina? Primeiro, nós vamos convencionar chamar aqui a genitália feminina de vagina e genitália masculina de pênis. Embora essas estruturas não sejam a mesma coisa, a genitália feminina envolve várias estruturas anexas e tudo mais, assim como a genitália masculina. Cada espécie possui as suas próprias estruturas anexas e afins. Nós vamos chamar aqui tudo de vagina e de pênis, só para facilitar para quem não conhece o assunto, quem é leigo na área, né? Vamos começar relembrando a função do pênis. Basicamente, a sua função é transferir o esperma para a fêmea, e por isso ele geralmente é o órgão que penetra, enquanto que a vagina é o órgão que recebe o órgão penetrador. Sobre essa questão do pênis, caso você ainda não tenha visto, vou deixar linkado nos cards a nossa série de vídeos falando sobre a questão do pênis. Sobre os pênis, a curiosidade, a diversidade, o osso peniano, o pênis que perfura as fêmeas. São dois vídeos muito interessantes sobre o pênis, que eu vou deixar para vocês assistirem e conferirem depois. Mas será que é sempre assim, dessa forma? A fêmea sendo penetrada, o macho penetrando? O gênero de insetos neotrogla, que possui quatro espécies descritas que vivem nas cavernas brasileiras, são as fêmeas que possuem um órgão penetrador altamente elaborado, como vocês estão vendo nessa imagem, que é chamado de ginossomo, enquanto que os machos não possuem um órgão que seja capaz de penetrar a fêmea. O ginossomo tem formatos específicos para cada espécie, como numerosos espinhos que se encaixam em bolsas específicas na câmara genital masculina, que é simples. Nessa imagem, vocês estão percebendo várias espécies de neotrogla, e vocês podem perceber no esquema em desenho, que são as vaginas e as suas estruturas. E embaixo, vocês estão percebendo como que é as estruturas genitais masculinas, como são o pênis, digamos assim, a estrutura que vai receber o ginossomo das fêmeas. E se vocês perceberem, ela é sempre muito simples, somente uma curva, enquanto que em cima vocês estão vendo até esses espinhos, que são responsáveis por essa ancoragem da fêmea nessa região. Durante a cópula dessas espécies, que é uma cópula que dura muito tempo, que ela pode durar de 40 minutos a até 73 horas, uma grande e nutritiva ejaculação é transferida do macho para a fêmea, através do ginossomo. Nesse caso, entenda o quê? É o macho que está ejaculando, e a fêmea está recebendo essa ejaculação pelo ginossomo. A evolução genital no gênero neotrógla é provavelmente impulsionada pelo que é chamado de seleção sexual reversa, na qual são as fêmeas que competem pelos chamados dons seminais. Nada semelhante é conhecido entre os animais que tenham papéis sexuais invertidos. E o que são esses dons seminais? Esses dons seminais é o esperma, porque o esperma, como é uma fonte nutritiva muito rica, ele acaba sendo um presente que o macho dá para a fêmea, que ela também pode se nutrir, não só fertilizar os seus óvulos. O macho é posicionado sob a fêmea durante a cópula. A parte apical do ginossomo das fêmeas, da vagina das fêmeas, ela penetra profundamente o macho, e essa ponta que tem espinhos, ela acaba se ajustando à abertura do ducto seminal do macho, que é por onde vão sair os espermatozoides. Então, ela fica presa fortemente ali naquela região, ancorada pelos espinhos, como vocês podem perceber nessa imagem. A parte membranosa do ginossomo, que tem esses espinhos, que está dentro da câmara genital, depois que ela entra, ela infla, e ela, quando ela enche, ela expande, esses espinhos firmam-se dentro do macho, e a fêmea fica presa ali dentro, ela não vai se separar mais. Em certos ácaros, como astigmatans mites, as fêmeas, elas até possuem um tubo, que esse tubo, ele é um tubo alongado, e que penetra o macho. E também, no caso dos escaravelhos, a genitália masculina, ela é mais reduzida, e as fêmeas possuem um ducto genital, uma vagina, que ela sai do corpo da fêmea, e penetra o macho. Mas nada semelhante ao que acontece, no caso das neutrógola. Embora esses órgãos descritos aqui, do escaravelho, e também do astigmatans mites, sejam usados para obter os espermatozoides, ou os espermatóforos, que são essas estruturas dos insetos, que ficam o espermatozoide, nenhum mecanismo de ancoragem, na qual a fêmea fica presa ao macho, foi descrito nessas espécies. Isso acontece apenas no caso dessas mosquinhas, das neutrógola. Outra espécie, que também tem um papel de reversão sexual, é os cavalos marinhos, na qual as fêmeas, elas têm um ovo opositor, que é uma estrutura que entra na bolsa do macho, que é chamada de bolsa de cria, e ela deposita os seus ovos dentro dessa bolsa de cria, e é o macho que vai acabar cuidando dos filhotes e chocando esses ovos naquela bolsa de cria. Mas isso não é um pênis. No caso dos neutrógolas, os machos possuem os espermatóforos, que são como bolsas de esperma, com um grande volume de esperma, como vocês podem perceber nessa imagem. Isso sugere que os machos da espécie do neutrógola, doam um presente seminal nutritivo para as fêmeas. Todas as espécies conhecidas de neutrógola habitam cavernas extremamente secas e se alimentam do guano e carcaças de morcego. Guano é o cocô lá dos morcegos. E esses, o guano e as carcaças dos morcegos que morrem por ali, são muito pobres de recursos. Sobre essas circunstâncias, esses presentes seminais, que vem na forma do sêmen, que é muito nutritivo, são responsáveis por uma forte pressão de seleção para aumentar a taxa de acasalamento das fêmeas. Com quanto mais machos cada fêmea popular, mais ela pode adquirir espermatóforos e com isso ela vai ter uma maior fonte nutritiva. Algumas fêmeas conseguem armazenar até 11 espermatóforos, no caso da neutrógola brasiliense. Os autores observaram que as fêmeas consumiram o conteúdo dos espermatóforos após o seu primeiro acasalamento, antes de produzir óvulos maduros. Sugerindo que o conteúdo dos espermatóforos é provavelmente usado para a nutrição, assim como fertilização. Isso acontece em algumas espécies, que é o chamado dom seminal. Esse fluido nutritivo que o macho dá para a fêmea, que ela usa para a fertilização, e também para a nutrição. Essa característica de reter vários espermatóforos e usá-los para a nutrição, pode explicar por que a cópula neste gênero é tão prolongada, chegando até a 73 horas na neutrógola curvata. Peça, são 73 horas na qual a fêmea e o macho estão conectados, separados por breves momentos. Os espinhos na ponta dos dinossomos servem para ancorar as fêmeas e manter os machos presos sob elas. Isso permite as fêmeas terem acesso a mais espermatóforos, que é um recurso muito precioso naquele ambiente na qual a vive. Como temos visto aqui neste canal, a evolução tem muitas particularidades, e muitas vezes é completamente diferente do que nós imaginaríamos. Aqui neste canal, eu pretendo sempre trazer essas particularidades, que são pouco faladas, fora da academia, para nós conhecermos um pouco mais dessa imensa diversidade biológica que nós temos. Por isso, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui para não perder os nossos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira, trazendo todas essas curiosidades. E caso conheça algum outro caso interessante, ou queira saber mais, deixe aqui nos comentários para que eu possa trazer outros temas aqui e trazer essas sugestões de vocês também aqui para o nosso canal. E compartilhe também com as pessoas que possam gostar desse tema, com aquele grupo de amigos curiosos, ou outras pessoas que gostem de biologia e curiosidade. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí